Bom dia! Bonitinha, bonitão, manhã do Rony tá no ar. Muito bem. E olha, primavera. Primavera chegou. Chegou na semana passada. Mas já veio com tudo, né? É uma estação linda de viver, como diria a minha queridinha Hebe. Por isso mesmo, nosso programa tá bem floral. Vocês vão ver. Flores comestíveis. Já viu isso? Fazem tanta diferença na decoração. Dá uma olhada. Essa que vocês estão vendo aí, vieram da minha casa. Pode acreditar. E olha, uma escolha de extremo bom gosto. Também vamos falar de moda, cor e contraste com a lindinha riteroína, que eu tô revendo. Tão bonitinha. Uau! E olha, cuidados com a nossa pele nessa estação. É a especialidade da minha dermatologista querida, doutora Luciana. Luciana Scatone vai estar já já com a gente. E logo mais ela vai estar também com a gente. Quem? Uma flor em forma de gente. Luciana Mello, que eu chamo de minha sobrinha querida. Tá comemorando seus 35 anos na música. Delícia, né? Delícia de programa. Estamos juntos. É isso aí. Muito bem. Como é que tá a primavera por aí? É a sua estação preferida? Que floco você mais gosta? É só me contar nas redes sociais. Nosso Instagram é o Manhã do Rony. Não tem... É manha. Não bota o acento, não. Tudo em minúscula. Outra coisa. Esse programa é feito pra você bonitinha, pra você bonitão. Então, faça a sugestão que você quiser. Quero isso. Quero ver aquilo. A gente passa pra produção e você fica vendo aquilo que você quer ouvir. E ver. Certo? Bom, olha. Sabiam que existe roupa certa para o tom da pele e do cabelo? Eu não sabia. E que na primavera, saber combinar cor e contraste é o maior sucesso? Quem entende muito do assunto é ela, minha amiguinha Rita Heroína, que é a consultora de imagem e estilo e que ajuda as pessoas a construírem a própria imagem. Olha que interessante. Amor meu, há quanto tempo? Fala. Que delícia. O que é, amor? Como é que você tá? Prazer estar aqui contigo. Seja bem-vinda e obrigado por ter vindo. Ai, 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 ai. Como estão as coisas? Tudo jóia. Feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. Sempre elegante. Ah, amiga, não vai. O case da moda, inclusive. Hoje com uma estampa lindíssima, combinando o xadrez com o terno azul. Você tá sempre impecável, não é? Ah, para, para. Falando nisso, Rita, qual é a importância da imagem? A imagem comunica muito sobre a nossa personalidade, né, Rony? Eu sempre falo para seguidoras e clientes, todos nós somos uma marca. E a construção da nossa marca tem que conversar com o nosso estilo pessoal. Então, através do que a gente veste, roupas, acessórios, até a nossa maquiagem, a gente constrói uma definição de quem nós somos, da construção da nossa marca pessoal. Então, imagem, é muito importante que através da imagem você conta uma história sobre você. Gostos pessoais, seus valores, o que você precisa mandar para o mundo de mensagem. A gente já ouviu falar que existem hoje consultores de imagem. Eu sei que você é uma, mas as pessoas estão contratando consultor de imagem. Qual a importância disso? Nós somos consultores de imagem. A consultoria de imagem é importante para o autoconhecimento, Rony. Para você entender, por exemplo, os pontos fortes do seu corpo, as cores que te iluminam, que é a cartela de cores, que é o que a gente vai falar muito hoje aqui. E até o próprio visagismo entender os acessórios, né? Eu, por exemplo, fico muito bem com acessórios maxi, com bolas, né? Ela harmoniza bem com o formato do meu rosto. Então, a consultoria é para você autoconhecer, ficar mais bonita e principalmente segura de quem você é. Você me disse uma vez, há algum tempo atrás, que você teria a capacidade de descobrir a personalidade de uma pessoa de acordo com a aparência dela. Isso é verdade? Isso está muito conectado, é verdade, Rony. E vou até me usar um pouco de exemplo. Eu sou uma pessoa de humor, muito, como você sabe, a alegria é uma coisa que mora em mim. E isso conversa muito, por exemplo, com as cores vivas. Eu gosto muito de cores vivas. Acessórios também maxi. A questão também do romance, eu tenho muito isso. Então, no cabelo eu gosto de fazer onda, um cabelo com mais babyliss. Então, você consegue ver realmente alguns traços de personalidade e gosto naquilo que você veste. Existe o que chama, é certo fazer isso, é errado fazer aquilo? Existe isso mesmo? Não, hoje a moda está mais democrática e que bom, né? Porque nós vivemos realmente num mundo mais conectado e mais diverso. O que eu falo é sempre assim, olha, Rony, vamos usar o bom senso, mas você deve usar tudo que você tem vontade de usar. E aí a gente dá sempre um jeito de harmonizar de uma forma mais bonita com o seu formato de corpo, com as cores que te valorizam, mas eu falo assim, o estilo é você que constrói. A moda hoje é se vestir de você, né? Isso é autêntico. Quando a gente fala assim, Rony segura o look, ele está sempre, segura muito bem. Por quê? Porque você se veste de você, você veste o que você gosta, né? A estrutura dos ombros marcados, isso é muito importante, que você mostre a sua essência. A autenticidade na moda é algo que encanta. Nós temos uma ilustração em relação a isso, como as pessoas se vestem, olha ali. É, a gente está passando alguns estilos agora, por exemplo, o estilo mais sensual, né? Então, a mulher que tem um pouco de estilo mais sensual. Adoro vestido. Todo homem, vou passar para você isso, todo homem gosta de vestido. Vestidos e saias, né? E saias, é. Vestidos e saias, exato. É verdade. Então, deixa mais feminino. No caso dessas meninas que a gente está mostrando agora, a questão do decote, uma cintura mais marcada, mais à vista, dá esse ar de feminilidade e até um pouco de sensualidade. Bom, a gente tem que avaliar a cor. Você começou o programa falando que a gente tem que avaliar a cor. Como assim? Como é que eu vou saber o que fica bem em mim ou não? É muito interessante, Rony, em casa a gente pode até, vocês que estão assistindo agora a gente, vou dar uma dica interessante, colocar, por exemplo, uma cor quente como um amarelo, um amarelo que puxa mais para o dourado e um tom de azul mais frio, porque as nossas peles podem ser quentes e frias. Você, por exemplo, de azul, fica muito bem, eu sei que é uma cor que você gosta, mas é sempre a cor que você veste, vê o reflexo no rosto. Então, tem cores que nos deixam mais iluminada, trazem aquele glow, no caso das mulheres, a boca fica mais coradinha. Uau! Isso é interessante. Então, e hoje as meninas, a gente até, olha que lindo esses coloridos, né? A cor, ela abre portas, a cor tem muito essa coisa de você se enxergar naquela cor. E os coloridos trazem muito isso, né? As cores vivas, as cores alegres. Agora, na primavera, a gente trouxe com as modelos esses tons vivos para a gente mostrar aqui. Olha, nem sempre o nosso estilo me parece que está dentro do nosso guarda-roupa. O que eu achei? Ai, meu Deus do céu! Olha lá os meninos. Olha os meninos, que legal. É um estilo mais esportivo, a gente até brincou um pouco, sabe, Rony, quando a gente estava montando esse slide? Que é os faria-limers. Vai na faria ali, você vai ver o estilo faria-limers, né? A gente trouxe um pouco mais, mas essa coisa da calça mais justinha, né? Que traz essa modernidade, às vezes uma jaqueta de couro por cima, uma terceira peça. Então, o vestir é comunicar. É você falar sem ser com voz, só no vestir. Porque muda muito nessa coisa de... Eu nunca podia imaginar que voltasse, por exemplo, uma calça com a boca de espingarda. Isso. Dessa que eu estou usando, né? Boca mais curta, está super em alta. Mais curta, pois é e tal. Eu tinha muita dificuldade, mas eu tenho que me adaptar, porque tenho visto... Eu tenho isso tudo. Calça boca de sino, calça boca de espingarda, como é que você... Pesca siri, pescando siri. Pesca siri também, tá. Mas é sempre ter esse cuidado também de harmonizar com o sapato, né, Rony? Isso você faz muito bem, mostrou um pouquinho do tornozelo, né? O sapato harmonizar com a barra da calça. Para os homens, realmente, a calça um pouquinho mais justa traz um pouquinho de jovialidade e modernidade. Quando é uma calça muito reta e larga. Será que ainda tem jeito para mim? Para você tem sempre. Você trouxe aqui umas coisas mais lindas. Essa primeira aqui... Vamos começar com a primeira. Nós estávamos lá na maquiagem, na sala de maquiagem, e ela estava lá se maquiando. Eu digo, meu Deus do céu, será? Não conheço como é que é. Como é que não é isso? Eu sou meio tímido, não pude falar. Agora eu estou vendo. Como é o nome dela? A Mayara. Mayara, obrigado. Está vestindo esse verde belíssimo. A gente fez, Rony, um pouquinho antes do programa, já análise de cores de cada uma delas. Então, eu já passei vários tecidos coloridos, estampas. Então, elas já estão vestidas com cores estampas que favorecem a beleza natural de cada uma. Esse verde acende muito, a Mayara. A gente brincou com a estampa também, porque algumas mulheres têm esse medo, né, Rony? Às vezes tem um pouco mais de quadril, de bumbum, tem medo de colocar a estampa em saia. Mas não há problema nenhum. O bacana da moda é a gente brincar e ousar. E a gente fez isso com a Mayara. Então, a gente puxou, por exemplo, um tom de verde na blusa que está presente na estampa da saia. Isso é uma coisa bacana. Então, tem uma peça estampada, que cor eu vou combinar? Procura uma cor que já exista na estampa e repete na parte de cima. A gente fez essa brincadeira da saia vazia, que cai super bem. Eu adoro saia vazia. Eu vou contar um segredo para você. Conta. Que ninguém nos ouça, né, porque senão vai ficar ruim. Eu adoro esse shape que hoje estão chamando de... Como é que é? Oversize. Mais solto. Não, e mais o seguinte, a termina... Ah, mas está fora do peso. É comigo mesmo. Eu não sei quem instituiu isso, mas se é mais cheinha... Rony, e todo o corpo tem sua beleza, né? Claro, claro. É isso que eu prego sempre nas consultorias. E a Mayara, olha que linda, com estampa, com cor viva, cintura marcada. Às vezes a pessoa, né, diz, ah, eu estou um pouquinho acima do peso e tal. Aí colocou roupa muito frouxa. Não, você pode marcar seu corpo. É interessante, inclusive, que traga essa marcação de cintura. Acima do peso é com o Tio Rony mesmo, para ter certeza. Uma coisa, Rita, tem, não sei se isso é mito, se é verdade ou não, que tem que combinar com a maquiagem também? É, é interessante que a maquiagem também conversa. No caso da May, ela tem a pele mais fria, né? Por exemplo, ela é uma beleza de inverno na coloração pessoal. Beleza de inverno? Beleza de inverno. Uau, olha. Ela é uma beleza de inverno. Ela tem um alto contraste, né, a diferença de claro e escuro entre cabelo, peles e olhos. Fica muito bem com tons frios, como esse verde. Ela fica bem com azul também, vários tons de rosa. Então, na maquiagem dela, a gente trouxe esses tons também. Um batom mais rosado, um blush que puxa por cereja. Então, é sempre pensar isso, né? As cores da roupa também conversando com as cores da maquiagem. Vamos ver umas imagens aí. Ah, isso agora que a gente trouxe, Rony, é para mostrar o que não caiu tão legal em relação, por exemplo, a cor de cabelo e roupa, né, como no tom amarelado, mostarda, não favoreceu tanto. Olha quando a gente coloca o batom, um vermelho alaranjado e esse tom mais aceso, né, como a beleza dela cresce, fica bem mais interessante, tá? Bom, eu gostei das duas. É, está linda nas duas, mas é aquilo, pode ficar ainda melhor, né, quando, por exemplo, o cabelo dela a gente escurece um pouco, porque é isso, Rony, é interessante, a mudança de cabelo, prestar atenção no seu contraste, né? Por exemplo, a Maiara e eu, que somos pessoas de cabelo mais escuro e pele muito clara, quando a gente tira muito contraste, baixa muito, por exemplo, faz um louro muito claro, pode abater. Então, tem esse cuidado também quando vai mexer na coloração do cabelo. Você que é consultora de imagem, claro que de moda também, vai me dizer o que vai acontecer na primavera. Primavera vai vir agora com muitas cores vivas, cores brilhantes, o roxo, a Pantone, né, que é a maior empresa de cores, que cria cores personalizadas, lançou um tom de azul avioletado, que a gente está vendo muito na primavera também, então vai vir muito lilás, muito roxo, muito fúcsia e muitos rosas. O rosa está muito forte. É, esse é um fúcsia, é uma cor que fica bem minha, é da minha cartela também. E o rosa... Vocês inventam cores, eu vou dizer, é melancia, como assim, é beterraba, é pêssego, são frutas, tem uma outra, berinjela. Berinjela, que é outro tom chiquérrimo. Fúcsia, que é uma flor. Fúcsia. É muito complicado. E para quem curte rosa, Rony, agora que nós estamos no outubro, que é o mês da mulher e tudo mais, vai vir muito forte, porque nós temos aí o pink, né, que foi lançado agora na última semana de moda, então o pink, os rosas mais fortes, chiclete, tom de chiclete, nós vamos ver muito agora, nos próximos meses. Ó, nós temos imagens aqui que nós vamos mostrar mais. É isso, Igor? Olha aí, ó. É, já. Ah, mas essa aí... Ah, Elisabeth, ela é maravilhosa, né? 100 anos, gente, dos Estados Unidos. Ela tem 100 anos, ela é designer, é consultora de moda também e ela fala muito isso, que você tem que bancar o seu gosto. E ela é uma mulher que mistura cores fortes, muitos acessórios juntos, né, o óculos maior, tá sempre colorida. E ela tá sempre colorida. Eu não sei a idade dela, mas ela já passou de 80? É, 100 anos. O quê? Ela tá berando de 100 anos, é. 90 e quantos, você sabe quanto é que é, Igor? Eu acho que ela até já fez 100 anos recentemente, senão tá bem próximo. 101? 101 anos. Não é possível, gente. Olha esse amarelo dela, como ela cresce. E olha só como as cores, né, trazem essa energia de alegria, de autenticidade. E ela faz muito isso. Brinca com estampas, pulseiras maiores, sempre um batonzão colorido. E a expressão, Rônia, é tão boa a gente se expressar através da roupa, das cores, da maquiagem. Claro, claro. E ela é belíssima. Não, eu gosto dela. Olha, é uma celebridade nos Estados Unidos. Ela é, ela é muito forte lá. E todo mundo ama essa mulher lá. E, olha, e tem uma coisa, essa modernidade eventual, que ela é jovem com 101 anos, jovem, uma menina. E ela mistura essa coisa da jovialidade com o clássico. Passou agora há pouco aí uma imagem dela na frente, atrás, uma tapeçaria gobelã do século XVIII. Isso é bacana. Aí, ó, aí, ó. Olha lá. Olha lá, que demais. É gobelã aquele atrás. Olha, olha, gobelã, que coisa mais linda. Isso é muito legal, né? Misturar o muito contemporâneo com o tamanho mais tradicional. A arte e a moda bebem da mesma fonte, né, Rônia? Então, caminhando juntos. Exatamente, exatamente. Bom, tendência da primavera, você já me falou, essas tendências mudam de acordo com as estações do ano, né? Sim. A gente teve agora vários desfiles de semana de moda. Acredito até que a gente trouxe agora um desfile para mostrar também. Então, isso de tempos em tempos, né? Agora teve os desfiles de Paris, Milão, Nova York. Então, a gente acompanhou para já vir conversar com você e trocar ideia sobre isso. Isso é o bacana da moda, né? Vai mudando. E a tendência, Rônia, é bacana você adotar quando faz sentido para você. Você não tem que se vestir inteiro de tendência porque está na moda. Não. Só se aquilo faz parte do seu estilo e da sua personalidade. Claro que vestir um pouco do que está na moda e da tendência dá aquele ar de fresh, de que você está por dentro do que está acontecendo. Mas não precisa ser inteiro. Olha lá. O que é tal da moda inclusiva? Inclusiva. Isso. Trouxemos agora nesse desfile, que é inclusive o desfile da Boss. Muito recente, né? Semana passada. Então, olha que bacana, né? Então, os shapes mais folgados. Os meninos vestidos trench coat, sem a camisa por dentro. Essa coisa mais da provocação, da liberdade. Então, os meninos com bermudas. Isso é uma brincadeira que a moda está trazendo muito, né, Rony? Da diversidade de cores, de shapes, de corpos. A gente viu agora nas semanas de moda, essa coisa de corpos mais normais e naturais. Porque a gente precisa assistir também o desfile, ver aquele look e se encontrar naquilo. É lógico. Só desfilam pessoas magérrimas. Como que as pessoas vão se identificar? Então, isso é uma coisa que a gente está vendo na moda, mas ousadia. Essa é a palavra. A moda está ousando e está dando mais essa liberdade, sabe? De expressão. Bom, Mayara não está mais aqui. Quem é que ficou? Ficaram agora as duas Priscilas. As duas tem o mesmo nome. Priscilas, duas Priscilas. A loira, a primeira, a gente colocou essa estampa de rosa com cinza. Esse conjunto de calça e crópede. Crópede é uma coisa também que está super na moda. Eu quis trazer isso. Eu adoro. Ele veio e ficou. A brincadeira do rosa com cinza é uma combinação que dá muito certo, né? Então, tem o rosa com a listra de cinza. E o listrado, que é uma estampa atemporal, ele veio um pouco mais ousado, né? Veja que aí ele já faz uma brincadeira mais ousada, né? Uma calça semi-flare que já abre um pouco mais na perna. E aí, eu trouxe o paletó, Rony, porque a mulher, às vezes, ela não se sente muito confortável com o crópede, porque aparece um pouco mais na barriguinha. Então, colocar um blazer dá uma suavizada, né? É uma peça mais tradicional. Então, quebra um pouco a sensualidade para quem não quer mostrar muito a sensualidade. Então, para equilibrar. Olha, eu tenho, quer dizer, eu sou, vamos dizer, um clássico, para não dizer que eu estou velho. Eu digo que eu sou um clássico. O pretinho básico. O pretinho básico é tudo de bom. O pretinho básico é tudo de bom. Eu acho super interessante. E a gente trouxe agora, né, vários tons, né? Agora, o pretinho básico em várias minhas. Desde um vestido tubinho, né? E aí, a mulher que adotou o tênis também pode ir num tênis com o vestido tubinho. Uma bota de cano mais alto fica lindo, Rony, como a gente trouxe nessa modelo do meio, né? Com uma saia mais curtinha, uma bota de cano alto. Como também uma saia midi, né? E uma sandália mais alta. O Total Black é muito chique. É muito chique. É muito bonito. Então, aquela história de todo mundo pensar no seu pretinho básico, cai bem. Mas posso te falar uma coisa? Nem todo mundo fica bem de preto. É? Não é universal. Entre o preto e o azul marinho, o azul marinho é muito mais neutro e fácil de combinar, principalmente com cores coloridas, do que o preto. E o preto também, você acha que combina com primavera ou... O preto é mais fechado, né? Mais fechado. Ele é mais discreto. Primavera é a coisa mais... Primavera é mais alegria, né? É uma coisa mais descontraída, mais iluminada. Perfeitamente. A outra Priscila. Olha que deusa, gente, que deusa. Fiz questão de trazer esse look. Não vai lá porque ela te avança. Exato, porque ela tá numa onça. A onça conversou tão bem com a beleza dela. É, linda. E a Pri, ela tem uma pele bem quente, né? A gente fez a análise dela antes de entrar aqui ao vivo. Então, ela tem uma pele quente. Ela fica bem com bicho, com animal print. Ela fica bem com tons de marrons, de laranja. Colocamos um batom mais queimado, acessórios dourados. Então, aquela mulher que tem a pele quente, vai no dourado. Porque o dourado ainda tem aquela pitada da sensualidade. Isso. Porque é quentinho. E aí, a gente marcou a cintura, que é uma coisa que ela gosta. Ela falou pra gente. Então, uma cintura mais alta é sempre mais elegante. Rony, eu sei que tá voltando a moda da cintura baixa, mas eu não sou fã. Não, eu odeio. Te confesso, eu não gosto. Eu odeio. E eu falo pras minhas clientes. Eu odeio. Não usa isso. Odeio. Não deixa feminino, não é elegante. É um horror. É um horror aquilo. Não, gente, mulheres. Não, não, não. Usa uma cintura no lugar ou uma cintura um pouco mais alta, muito mais chique, muito mais elegante. Agora, Rita, quem é que inventa isso? Quem é que cria? Ah, agora vai ser usado não sei o quê. Agora a cor é essa. Agora a cintura é não... Quem é que... Qual é o cara que faz isso? Vem muito do street style, da rua, do que as pessoas, né? Os cool hunters, que são os pesquisadores de moda, eles viajam bastante pra pesquisar. Muito dos influenciadores digitais também, né? Mas é aquele que a gente conversou anteriormente. Não é porque tá na moda que você tem que usar. Esses fashion hunters, por exemplo, eu sei, ficam com máquina fotográfica e tá atrás de... Tudo bem. Aí você vai na loja e não encontra aquilo. Esses caras inventam cada maluquice, gaiola na cabeça, umas coisas malucas, né? É, eu falo assim, olha, a gente sempre tem que assistir o desfile, mas entender que aquilo ali só 30% vai ser o perfume do que vai estar na moda. Exato. O que é mais pra impactar, né, Rony? É, pra chamar atenção, sem dúvida nenhuma. Agora, já foram as três e embora. É, coletar. Não, não, não. Ah, vem cá, a Mayara voltou. A Mayara voltou. E olha só, eu trouxe um vestido lindo. Lindo mesmo. E esse é um vestido que eu fiz questão de trazer, Rony, porque ele fica bem em todos os tipos físicos. É um vestido que você veste, valoriza a cintura, deixa elegante, né? Esse decote V mostrando mais o colo é algo também que deixa muito bacana. Colocamos esse colar de elos também, super bonito nela. Uma sandália de tiras. É um verde que puxa, né, pra um verde lima, que é uma cor também que tá super na primavera, pra quem gosta de ver. Verde lima. Você vê que é só fruta. É só fruta, flor. E aí a gente trouxe a simetria na saia, porque a simetria traz modernidade. E essa diferença... Sim, esse corte assimétrico, tá? Isso, isso traz uma modernidade muito bacana. Então, mesmo sendo um corte clássico, né, porque é um vestido transpassado, fácil de encontrar... Bolso, eu gosto. Bolso. E aí trouxe o vestido porque eu sei que você curte também. Claro, claro. E aí trouxemos isso pra valorizar o contraste da Mayara. Agora vem a Priscila. Vem cá, Pri. A Pri fica linda de rosa e prateado. Onde é que você vai? Ela tem uma beleza que a gente chama beleza de verão na análise cromática, nos estudos das cores. Então, esse rosa mais opaco, Rony, fica lindo, meio acinzentado. Gostei muito disso. Esse cinto marcando a cintura prateado, com os spikes e aí um batonzinho rosado. Ela é muito feminina, ela gosta do feminino, né, gosta de um cabelo com babyliss, mais ondas e a gente trouxe essa beleza dela que é realmente muito bonita. Sabe o que eu acho, Rita, legal? Por exemplo, se você tirar esse cinto, tirou esse cinto, é um vestido. Bota uma coisa só. Muda tudo. Muda tudo. É verdade. Olha que coisa. E o cinto, Rony, a brasileira tem cinto, porque eu faço muito guarda-roupa, como você sabe, eu vou muito na casa das clientes montar looks, elas têm o cinto, mas não usam. Elas têm bastante dificuldade de usar, então eu sempre gosto de trazer até pra inspirar, porque o cinto é um elemento bacana, é um acessório importante, mas as mulheres não têm muito costume de usar. Olha, você sabe de uma coisa? Longe de mim, Rita, pelo amor de Deus, você é minha amiga, eu não sou um stylist, não curto essas coisas de ficar, enfim, mas sou eu que visto minha mulher. Eu sei. Dos pés à cabeça. E veste muito bem, já te falei isso. Não sei, mas eu peguei gosto por essa coisa. Então, do sapato à lingerie, lingerie principalmente, que sou eu que vou tirar, então não é, eu acho. Querido. Pois é. É isso mesmo. Eu visto, e muitas vezes eu faço essa coisa assim, como a Priscila, que estava agora a outra Priscila, que estava aqui, que é uma coisa simples, de repente, pá, um cinto bala. O acessório é a cereja do bolo. Então, você tem aquele vestido básico em casa, coloca um cinto bonito, ou às vezes uma sandália mais importante, um brinco com mais informação de moda, levanta o look na hora. É verdade. Você tem muito bom gosto, porque a Kika está sempre Gaterma, eu a acompanho nas redes sociais. A amiga não vale. E está sempre elegante. Ó. Último look. Eu vou dizer uma coisa, ela chama-se Lady in Red. Exato. Priscila. Priscila, maravilhosa desse vermelho vivo, né, Rony? E aqui eu trouxe uma tendência que é bem interessante, que a gente está vendo agora na primavera, que é o duocolo. Essa coisa do bicolor já pronta na peça, como na blusa dela, o vermelho e o roxo, é algo que deixa divertido, descontraído, traz um charme a mais. Mas é difícil você combinar esse tipo de cor, né? É. Aí, para quem tem dificuldade, é o que eu falo, já compra a peça pronta. Ai, Rita, eu não quero misturar a blusa de uma cor e a calça de outra. Quando você já adquire uma peça, por exemplo, assim, que já está pronta, fica mais fácil. A combinação já está feita e a gente sabe que dá certo o vermelho com esse tom de roxo. Ela ficou linda, ela tem a pele quente, então esse vermelho alaranjado para ela, ela fica maravilhosa. Está linda mesmo, Priscila. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu balanço entre o formal e o romântico. Eu queria que você visse umas imagens que a gente trouxe de coisa romântica. Olha aquilo ali, gente. Ai, que lindo, né? Pelo amor de Deus. Gente, olha essa saia floral rodada, que coisa linda. Saia rodada, godê, plissé, olha aquele plissado ali. Que coisa linda esse plissé. Está certo que plissé não pode ser para qualquer moça, mas eu gosto, por exemplo, das moças cheinhas. Nem sempre aquilo vai ficar tão lindo. Fica lindo, porque é só prestar atenção no plissé atrás. Quando ele é costuradinho, Rony, ele fica belíssimo e não cria volume. Comprou a saia plissé, olha atrás. Se a costura está fechando o plissado, ele não abre. Então, ele cai, que é uma beleza para qualquer corpo. Ai, ai, ai. Porque eu comprei um vestido, uma saia plissé para Kika e ela vestiu. E, de repente, eu achei que ela estava parecendo um abajur. Então, eu quero fazer isso. Então, eu vou chegar... Isso, até a costureira pode fazer, Rony. A costureira pode dar, pegar... Ela fecha por trás e costura atrás da saia, principalmente na pala, que é onde marca a cintura. Aí a saia cai bonitinho e não abre o plissado. Lindo, lindo. Lindo, né? Looks femininos, bem românticos. Amiga minha, adorei te rever. Eu também, Rony. Estou feliz de estar aqui. Eu quero que você volte mais. Será um prazer. Você sabe que eu gosto muito de você. E eu de você. Você é muito talentosa. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Rony. Sucesso. Amo te ver brilhar. Obrigado, meu amor. Priscila, Mayara e Priscila, as dois. Isso. Muito obrigado por terem vindo. E voltem mais. Bom, obrigado, minhas crianças. Obrigado, obrigado, querida. Obrigada, Rony. Eu costumo dizer uma coisa. Que as pessoas afloram as nossas vidas. E a convidada que vem aí é a prova viva disso. Uma flor em pessoa. Depois do intervalo, tá? Nosso programa Primaveril vai receber Luciana Mello. Que eu chamo de minha sobrinha, ela me chama de tio. Vamos só tomar uma aguinha ali. A gente volta prontinho para receber, tá? Beijo. Até já. Estamos de volta. E olha, uma coisa que eu queria, de fato, agradecer muito a você, bonitinha. Você também é bonitão. O que vocês têm mandado para o nosso arroba, manhã do Rony, sem acento. Não tem o tio. E tudo em minúscula. Dando sugestões. Nos parabenizando pela estreia. Isso é que justifica uma carreira. Obrigado. Obrigado. E ó, amores meus. Para quem está chegando agora. Muito bom dia. Seja bem-vindo. E você também, bonitinha. Bem-vinda ao nosso Manhã do Rony. Nós já falamos do contraste de cor de moda aqui na Primavera. Estou passando o que a gente já mostrou aqui. Agora, olha, quem veio falar dos cuidados com a pele nessa estação. Doutora Luciana Scatoni. Dermatologista impecável. Minha amiga querida. Só lá no outro programa. Ela ficou 15 anos apresentando o programa lá com a gente. Já já nós vamos conversar muito. Pode ter certeza. Bom, Lu. Você não está. Você é linda. Querido. Obrigado. Parabéns. Por ter vindo. Agora, e tem aqui uma florzinha do meu jardim também. Já estou falando só de Primavera hoje. Eu vou dizer. Essa cantora linda que está comemorando 35 anos de carreira. Meu Deus do céu. Eu estou me sentindo um dinossauro. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho a mania de nomear os filhos dos meus amigos a partir dela de meus sobrinhos. Meu Deus do céu. Olha que beleza. Adoro. Você já reparou que ao longo dessa semana que o nosso programa convida um ou uma chefe de cozinha para preparar aquela comidinha que tem a ver com os nossos convidados. Certo? Então, se tratando de flores como elas, veja como combina. Está boa, meu amor? Prazer. Essa é a chefe Débora Gaioto. Bom dia. Obrigado, meu amor. Ela não faz comidinha, não. Ela faz uma verdadeira apresentação. Olha que coisa linda que está isso aqui. Isso. Eu estou voltando já já para conversar com você e com todas as flores. Botânico que eu sou, né? É isso aí. Muito bem. Estamos lá? Ela é o carro. Ó, meu amor. Então, vou para lá. É só arrumar. Daqui a pouco eu falo de coisa boa. Muito bem. Minhas criancinhas. O que é isso, Lu? Lu e Lu. É, Lu e Lu. Olha só, que maravilha. Duas Lus hoje. Meu Deus do céu. Não é café da manhã, hein? Não, eu estou já... Tem caju, tem laranja, tem abacaxi e tem limão. Olha que coisa boa. Muito bem. Lu, a outra. 35 anos de carreira, meu amor. Minha sobrinha querida. Eu nem acredito nisso. 35 anos de idade. Porque você tem 16 anos de idade e tem 35 de carreira. Explica para o tio como é que é isso. A gente não pode mentir, tio Rony. 22. Cara, que maravilha. Desde a minha primeira gravação com o Jairzão. Você tinha 5 anos de idade. Eu me lembro disso. É, que foi uma música do Rio do Hora. O filho do seu menino ficou, rapaz. Isso, isso. Pois é. E aí eu conto desde então, né? Porque eu acho que aquele momento foi o momento onde eu estive a primeira vez dentro do estúdio, como uma gravação com a minha voz, né? Como uma coisa mais profissional. Como é que você sentiu a sua voz? Porque a gente sempre acha que a nossa voz é outra. Ah, com certeza. E eu me lembro que eu demorei um pouco até. Na adolescência, assim, que eu fui falar, meu Deus, mas que estranho me ouvir. Mas aí, como você começa a estudar e aprender, você fala, eu vou ter que me ouvir, né? Porque pra gente melhorar, a gente precisa se ver, a gente precisa se ouvir, até pra gente ver o que a gente acha. Mas eu me lembro de falar, gente, mas essa voz não é minha. Não, e vou dizer, a outra Lu, além de cantar, ela dança impecável. Eu não sabia disso? Acho que eu dançava, a Let's Rode, não sei, a idade vai chegando, a gente... E outra coisa, é atriz também. Você é insuportável, é o que você... É que eu acho que faz parte da arte. Eu lembro, quando eu era criança, que eu queria ser o Michael Jackson, o brinco. Eu falava, gente, eu queria cantar, eu queria dançar, eu queria fazer filmes, eu queria tudo isso, né? Então, acho que a arte me chamava, né? Quando as pessoas perguntam assim, ah, mas você já quis ser outra coisa? Eu falei, cara, eu sempre soube que eu queria estar no palco. Ali, ó. Dá uma olhada lá, ela com o Jajá. Ah, é, é isso aí, ó. É a primeira... Que bonitinho. Foi a minha primeira música, o primeiro clipe que eu gravei, então, já tem aí um pouco mais de 35 anos de música, né? Por causa da pandemia, eu lancei disco novo, tem um DVD para lançar, né? Um audiovisual, que hoje não tem mais DVD também, né? Vamos falar tudo isso. É, então, assim, são um pouco mais de 35, mas comemorando com muito orgulho as pessoas. Que bonitinha. Ah, que coisa linda. Ah, obrigada, muito obrigada. Não é? Não é? Engraçado. Olha que coisa, que saudade que eu tenho do meu irmão. Pois é, eu também. Você, mais do que eu não. Eu acho que esse tipo de coisa, saudade, você não pode medir. Não tem como. Não tem medida para você. Amor, né? Você não mede. Enfim, é isso aí. Amor a gente sente, né? Saudade também. É isso aí. Você não tem ideia. Olha isso aqui, para você ter ideia, Débora, isso aqui veio da minha casa de manhã. Ah, é? Eu colhi de manhã. Então, você deve ter um jardim incrível. Eu tenho, eu tenho. Não vou mentir. Ah, não, eu tenho... Não. Cara botânico tem que ter... Olha, isso é uma petranha volúbilis. Olha, ele sabe até o nome científico. É, muita planta eu não sei. Ó, quer ver uma coisa? Por que que eu gosto disso? Porque eu plantei a petranha volúbilis na minha casa por causa do meu avô. O meu avô, ele gostava de brincar comigo quando ele estava vivo. Ele era médico. E ele dizia que era um helicóptero. E é verdade, parece um helicóptero. Olha lá. Então, ele fazia assim comigo, era um helicóptero e eu... Aí, eu plantei. Petranha volúbilis, não sei como é o nome. Petranha. Eu acho que você poderia aproveitar e fazer um jardim comestível na sua casa. Ah, isso você vai me ensinar, que eu vou cobrar. Olha, eu vou te falar que aí você vai começar a colher as flores e as flores vão para o prato direto. Pakistakia, isso é um nome pavoroso, né? Pakistakia volúbilis. Que coisa pavorosa. Os nomes são terríveis. Aqui temos também aqui uma... Isso aqui é muito legal. Uma íris, está aqui. Uma íris. Está escondidinha aqui atrás e tudo. Aqui ela está mais bonitinha. Está mais bonitinha. E ela tem uma carinha, você já viu? Tem. Ó, olha essa íris aqui como tem uma carinha. Meu Deus, veio tudo junto. Mas mostra uma só. Ó, não tem dois olhinhos aqui? Ó, dois olhinhos e uma boca? Não parece um bichinho? Ai, Debra, a gente vai se divertir muito, não tenha dúvida disso. Então, essas três flores não são comestíveis, mas a gente tem outras... Ó, é o seguinte, qual é a regra básica que mesmo eu sendo botânico, eu não sei quais são as flores que são comestíveis ou não. Como é que eu faço? Você, por exemplo, como é que você faz para introduzir nas suas receitas? Então, na verdade, assim, essa pergunta todo mundo me faz, mas você como botânico, você sabe que mesmo na botânica tudo tem uma exceção. Sim. Então, eu não consigo enquadrar, assim, que nem dois mais dois são quatro, eu não consigo enquadrar, que nem, por exemplo, eu poderia falar que as flores espinhudas não são comestíveis, mas a gente tem a rosa que é comestível. Isso. As flores com leite não seriam comestíveis, mas a gente tem as jasmins manga, que são flores comestíveis, se branqueadas. Tá. Tem flores que a gente não pode comer crua, acho que a água está fervendo aqui, deixa eu desligar. Tem flores que a gente não pode comer crua, como a jasmins manga, mas a grande maioria das flores a gente pode se encolher, que nem, por exemplo, aqui eu trouxe a calêndula, que eu vou servir com a nossa pastinha de coentro, é uma flor comestível e a gente pode comer crua. Eu não sabia. Então, assim, eu posso arriscar em dizer que 80% das flores são comestíveis. Bom, eu como flor comestível, principalmente a Tropelum majus, que eu chamo de capuchinha. Direto capuchinha. Eu adoro. Mas só as pétalas essas, então você tira. E essa flor, ela é bem interessante, ela é rica em óleo essencial, inclusive é a flor da estação. E pra mim ela lembra um saborzinho de ovo, um sabor não, um cheirinho, ó. Se você apertar bem ela, assim, ó, ela libera os óleos. É, ó. Não lembra um pouco? E olha como a sua mão fica, ai, tô fazendo sujeira aqui, ó, como a sua mão fica grudenta, ó. É, tem um óleozinho, né? De tanto óleo essencial. E ela é conhecida como a safrão dos pobres, porque, ó. Ó, vou continuar comendo flor daqui a pouco, porque vamos voltar com a consulta ali da nossa médica, da minha médica, dermatologista, a querida Luciana Scatone, que já tá ali com a gente. E você aí, ó, vou dizer. Tô gostando do programa hoje, sabia? Eu tô bem de olho ali na... É, nós estamos com o almoço, viu? De flores, né? De flores. Nós vamos ficar aqui. Você gosta de flor? Eu adoro. Qual é a tua cor predileta? Eu gosto de azul, roxo. Olha, você tá muito colorida hoje. É, eu gosto de cores, né? Linda, tá, né? Muito obrigada. Bom, o programa tá colorido, né? Tá. Tem essa história, por exemplo, quando esse negócio de flor, tem umas coisas, eu não sei, eu sou cético pra certas coisas, mas tem gente que adora, né? Aqueles florais, aquelas coisas. Sim, sim. Você já provaram isso? Com flores, né? Sim. Você já provou? Mas, assim, são as gotinhas, né? Que o pessoal usa pra ansiedade. Isso. Especificamente algumas situações, né? Sei. Mas eu não sei. Bom, enfim. É, mas as flores comestíveis dela ali estão bem atraentes, assim. Gostou? Eu tô só de olho aqui, ó. Quando você passa ali, só fica de... Tá bonito. Primavera, Lu. Ninguém dá muita bola. Ah, o solzinho tá fraquinho, não sei o quê e tal. Eu ouvi uma coisa ontem, que você tinha falado pra mim que eu não dei bola, e de repente ontem eu vi que isso é muito sério mesmo. Nível de hidratação e que primavera, como qualquer outra estação, se você não cuidar, dança. É, na verdade, a gente tem que pensar que a primavera pausa o inverno. E no inverno, as pessoas abusam muito do banho quente, não passam hidratante porque é gelado, se bem que nós temos aqueles olhos de banho que você pode passar durante o banho, inclusive pra você se proteger, porque a oleosidade da pele que nós temos normalmente, ela é uma proteção, ela não é só por beleza, né? Ela protege os fungos, bactérias, micoses, em geral viroses, né? E no banho quente você retira, então a pele fica mais ressecada no inverno. Então agora é o momento de você hidratar mais, de você recuperar isso, não só por beleza, mas por saúde mesmo. Você sabe de uma coisa? Eu tô vendo isso aqui, tô meio que enlouquecido com essas histórias aqui. Tem aquele negócio das receitas caseiras que dão certo, tem umas que vocês, médicos, repudiam e tem outras que vocês, de fato, gostam. Eu vou dizer uma coisa, cazu, por quê? Laranja, ele tá cortadinho e tudo, olha, abacaxi. Já vai atacar, né? Olha, Rony, eu vou te falar, nós somos uma onda agora de... O jeito tá comendo tudo. Eu tô quase com ele ali, ó, já. Ele tá comendo tudo. Eu tô respeitando aqui. Bela, bela o caju, produção. Não, mas cuidado, não suja a boca, não suja de volta da boca, hein? Tá. Isso aqui funciona como? Porque é o seguinte, de tudo aqui, ó, vamos supor, tudo aqui pode ser prejudicial ou benéfico pra pele. Então, isso aqui pode ser prejudicial? Você pode comer, tudo bem, mas pra passar, por exemplo, de todos os ingredientes, todos produtos que estão aqui, sabe qual é o pior? Não. O caju. O caju? O caju mancha. Eu vou comer ok, Tio Rony. O caju mancha e mancha feio, viu? Mancha, às vezes, não sai mais a mancha. Você pode pra lavar as mãos, limpar a boquinha, limpar a boquinha também. Ele não vai pro sol agora. Mas tá tão lindo, Lu. É lindo, mas não pode. Não pode tomar sol. Mas só que a gente sabe que não é só o sol que mancha. As luzes geral mancham, luz vizinha também. Pelo jeito de ter essa iluminação. Você pegou o pior, né? Pô, meu Deus, você tinha que falar pra mim. Nós sabemos que o limão, por exemplo, na caipirinha, o pessoal toma uma caipirinha na praia, escorre, eu já peguei várias pessoas, escorre do lado da boca, fica marcado. Ó, vamos ver no telão aí, olha o pessoal lá com a caipirinha. Tem uma caipirinha, essa aí é uma caipirinha, meio urbana, mas ali ó, na praia. Então, o que que acontece? Isso aí pode manchar. Tudo que é cítrico pode manchar. Tá. Então, o limão é um grande vilão da fitofotodermatose, que é uma mancha pelo... O nome é fitodermatose. Fito, né? Por ser planta. Então, o mais comum realmente é o limão, mas nós pegamos vários casos, porque existe uma crendice que se passa caju na pele. Algumas pessoas passam. No Nordeste é muito comum. Nós já pegamos vários casos de manchas assim, permanentes, tipo tatuagem por caju. Então, não se deve se expor ao sol. O abacaxi um pouco menos, a laranja também. Agora, um grande problema que nós estamos tendo agora é essa onda da skincare. Todo mundo fazendo skincare. Skincare. Eu peguei até a criança de 12 anos, menina de 12 anos fazendo skincare. O que que é? Aquele passo a passo de você cuidar da pele. Só que eles estão exagerando. Estão usando muito esfoliante, fazendo, sabe, abrasões na pele e você tira a camada córnea, que é uma proteção. Ali, estão fazendo o que que é aquilo ali? Estão esfoliando alguma coisa. Estão esfoliação. E o pessoal usa, assim, usa o açúcar com óleo, né? Mas, assim, para corpo, vamos dizer assim, se quer usar no cotovelo, nos pés, até, como economia, não vou dizer que não pode fazer. Mas no rosto, nós temos produtos tão evoluídos hoje, com microesferas, bem mais delicadas para você utilizar e não pode ser usado todo dia. A reciclagem das células na pele demora 28 dias. Demora 28 dias para ter a reciclagem. Um mês, um mês. Então, não pode esfoliar todo dia, entendeu? Não pode. O ideal, assim, máximo uma vez por semana. Se tiver muito acne, talvez duas vezes, mas com muita orientação. Não se deve esfoliar todo dia, esperando. Agora, Lu, existe por algum acaso essas receitinhas aí. Eu quase me arrebentei no caju, fui no pior. Você foi no pior. Mas é gostoso. Mas é bom. Esse caju está maravilhoso. A produção está de parabéns. Está linda mesmo. Pode cortar em pedacinhos pequenos que eu vou comer no camarim. Pode ser. Não pode, né? Belisco. Mas, olha, existem algumas receitas caseiras que vocês, médicos, não recomendam, mas também não acham ruim? Olha, é que o pessoal tem essa onda do natural agora. Você está tendo uma onda muito grande disso, né? É, está até cansativo já. É, então, assim, por exemplo, a camomila, chá de camomila, uma coisa que tudo bem. Você pode fazer para as olheiras e tudo mais, para o corpo. O pessoal vai passar, tem pessoas que usavam leite, mas está tudo tão caro que o pessoal já está abolindo isso. Olha, o que os caras estão fazendo ali? Não sei o que é isso. Então, passa... Ah, então, se você lenda lá, é óleo com açúcar. Entendeu? Você faz... Açúcar. É, porque realmente faz uma esfoliação. Você retira a camada córnea. Então, realmente, fica mais macia a pele. Já fica... Para as mãos, para os pés, eu não vou falar que está tão errado assim. Mas para o rosto, eu não aconselho. Não aconselho mesmo. Porque nós estamos tendo uma síndrome da pele sensível. O que é isso? A pessoa não consegue passar nem água na pele. Como assim? Porque você esfolia tanto, esfolia tanto, você tira a camada córnea, você fica como se fosse uma pele de uma queimadura. Como se fosse uma queimadura. Então, qualquer coisa que você passe, vai arder. Então, por exemplo, água, cremes. Então, eu pego muitos casos dessa síndrome. De tanto esfoliar, de tanto agredir essa pele. Não deve, não deve. Bom, uma outra coisa. Antes de entrar no ar, eu estava com a minha sobrinha falando com ela e com você também sobre a história do bronzeamento da minha geração. Em que as bonitinhas da minha época passavam tudo. para poder... E eu vou dizer uma coisa. Não tenho, eu não tenho essa coisa de, ah, mas ela está moreninha. Ah, mas ela está... Tem que ter a pele que, Deus deu, a cor não me interessa, né? Mas era todo mundo, era uma moda. Você passou, né, Lu? Já é moreninha e passou para ficar mais ainda. A minha tia, cara, a minha tia passava, eu me lembro, ela passava urucum, coca-cola, estou vendo aí a coca-cola. Ela passava, né? Ali é bronzeamento artificial, os caras ali, isso deve fazer mal, não pode fazer bem uma coisa dessa. Eu só tenho um pouco de medo, eu não sei, doutora. Na verdade é assim, antigamente realmente não tinha filtro solar, todo mundo se expunha demais ao sol. Eu cheguei a passar, olha o Johnson, urucum e beterraba na época, que eu era menina, né? Mas não existia esse culto da proteção, não existia filtro solar, não é verdade. E hoje, outro dia eu fui para a Canoa Quebrada, ano passado, eu vendia na praia, ainda vi comprando óleo com urucum, 20 reais. Eu vendia um paradama de automóvel, o que que é isso, gente? Então, realmente assim, é uma cultura que foi, com o tempo, porque isso aí tudo queima, gente, não tem proteção nenhuma. Então, mesmo a coca-cola, diesel, o pessoal passava, quer dizer, é uma loucura, né? Eu vim ali agora, porque eu ia passar óleo diesel. Queimadura, um Ericas, exatamente. O que que é isso? Então, complicou, bem complicado. Agora, o auto-bronzeado, a câmera de auto-bronzeamento, assim, tem o auto-bronzeador, que é um produto que você passa. Esse não é um problema. Dura 28 dias, você passa o creme, em 6 horas você está bronzeado. 6 a 8 horas. Agora, as câmeras realmente são perigosas, porque tem muito ultravioleta A. Nós sabemos que nós temos o ultravioleta A, que dá o câncer de pele. O ultravioleta B também agride, mas você tem a sensação de calor. Então, quando você sente aquele calor, você acaba se protegendo, saindo do sol. Já o ultravioleta A, não. Você não tem essa sensação. E na câmara, é justamente ele que agride mais. E dá o câncer de pele. Não tem dúvida. Eu falo em câncer de pele. Uma coisa que eu não sabia que você falou pra mim, que eu acho importantíssimo, você que está vendo a gente em casa. Ah, você não toma sol nas costas, toma sol na frente. A pele é um órgão inteiro. Você queimou aqui? Pode dar no pé, pode dar atrás. Você me contou isso. Eu não acreditei. Eu pensei que só onde você pega o sol mesmo. De forma alguma. Inclusive, melanoma, um dos lugares mais comuns de se ter melanoma é na panturrilha, aqui atrás do joelho. Quer dizer, então, são lugares escondidos. Já peguei embaixo do relógio, na axila. Então, são lugares não necessariamente em áreas expostas. Mas os homens, por exemplo, têm mais nas orelhas do que as mulheres. Por quê? Porque eles não têm o cabelo, né? Então, são vários lugares que você não percebe. Coro cabeludo pode ter câncer de pele. Então, as pessoas têm que cuidar, realmente. Bom, estamos de volta já, e eu sambando com... Estamos de volta nesse programa lindo, floral. Vou dizer uma coisa. Quem é que não gosta de primavera? E eu, até eu tenho aqui um, de certa forma, uma certa parcialidade, né? Porque eu sou botânico. Eu me formei em biologia e meu negócio é botânica. Entendo bem de flores. Só não gosto porque eu não sei identificar direito quando dá para comer. Tem uma flor que, se você comer, você vai se dar muito bem. Tem outra que você comer, você morre. Exatamente. Não é? Cogumelo, igual. Comer um cogumelo. Não, aquele pode comer, esse não pode. Então, nós vamos hoje aprender o que pode e o que não pode comer. Porque eu adoro flor comestível. Bom, tem regra básica para isso? Não tem regra básica. Basicamente, a gente precisa estudar mesmo. É igual, por exemplo, quando a gente vai no mercado, a gente bate o olho, a gente sabe que a alface é comestível, que a rúcula é comestível, que a couve é comestível, porque a gente já tem essa familiaridade, a gente cresce com isso. Então, basicamente, a gente cria essa familiaridade. E quando a gente começa a pensar nos antigos, nos romanos, eles não tinham os artifícios de gôndola do mercado. Então, eles tinham que recorrer à natureza. Então, o que dava pigmento? O que dava cor às preparações? Eram flores, temperos, ervas. Então, as flores faziam muito parte do dia a dia das pessoas. E quer dizer que os romanos já faziam isso? Os romanos já faziam isso. O açafrão, a calêndula é uma flor milenar, né? Inclusive, a gente está falando, é uma flor medicinal. Muitos produtos de beleza usam a calêndula, porque ela tem muito óleo essencial. E não só para a pele, como a cor dela, né? Quando a gente fala de cenoura, a gente fala de carotenoide, antioxidante. A calêndula também tem, olha a cor dela. A gente pode agregar a flor não só como decoração, mas também como benefícios para a nossa saúde. E fica bonito, né, Débora? O que você fez? Essa pasta, o que é? Essa é uma pasta vegana, com base de cará, coentro e azeite. E agora eu pulvilei a calêndula em cima. Bonitinho, lindo. Lindo. E gostosa. E essas coisas medicinais? Sobrinha, você já usou alguma flor para um problema medicinal? Ah, eu sou adepta às coisas mais naturais, né? Estava até conversando com a doutora aqui, a minha esteticista, que é a Rosely Siqueira, há mais de 30 anos, cuida da família inteira. É, cuida da família inteira. Por isso, quando ela estava falando lá, né, de passar os produtos, eu falei, pô, pelo menos são mais naturais do que usar óleo diesel ou fazer aquela câmera de... Não é? Mas eu gosto, eu cuido muito dos meus filhos com óleo essencial, né, para aumentar a imunidade ou quando está com algum problema de tosse, alguma coisa, né? Sim. Então eu uso bastante as flores, né, que vem os óleos essenciais, vem das plantas, né? É, os óleos essenciais, eu costumo dizer que é o antídoto natural da planta, porque a planta só produz o óleo essencial para se proteger. Então ela precisa se proteger do vento, da chuva, do sol. Então, por isso que, por exemplo, a lavanda, que eu trouxe dois tipos de lavanda, que eu vou coar o café com a lavanda angustifolha. Ah! Levando a angustifolha, agora eu gostei. Eu quero ver. Eu falo que é a lavanda da calma, que é a verdadeira lavanda, que é a calma, né, o cheirinho dela. É maravilhoso. Chá, né? Maravilhoso. Só que a lavanda que a gente conhece mais, que nasce com facilidade no Brasil, que é essa lavanda dentata, lavandula dentata. Dentata. Tá certo, professor? Olha o cheirinho, ela já é mais canforada, né? Olha, é uma maravilha. Então é diferente. Copo d'água para o pobre do tio Rony, que engasgou fazendo o merchandising. Boa coisa, boa. Aqui vocês vão ter uma saladinha floral, com flores. E a gente precisa botar alguma coisa, além de flor? Já tem um tempero aqui? É, já tem um azeitezinho com sal. Aí, aqui a gente tem bastante florezinhas de manjericão. Nossa, que lindo. E flores. Cheias de antioxidantes, antocianinas. Obrigado, amor. Você sabe uma curiosidade. Que pouca gente sabe. Eu fui aprender, não com um botânico, mas com um plantador. Na minha horta, eu plantava um manjericão, ele chegava num ponto e ele começava a degenerar. Tem que tirar a flor. Eu não sabia. Olha, você falou de plantas medicinais. Desculpa, cortar. As crianças usam muito citronela para evitar a picada de inseto. De inseto, é. Uma ideia boa também. É, a citronela. Isso, é. É, a citronela, ela é ótima. Só que a citronela, ela não é comestível, né? É tóxica, brabeira mesmo. Só para passar, só para passar. Mas você sabe que às vezes eu uso um manjericão. Às vezes eu estou no meio da plantação, assim. E eu pego o manjericão, que eu não quero ser picada por bichinhos, eu ponho o manjericão no pé, assim, no tornozelo, eles fogem. Fogem, fogem. Será ele ou só coloca a flor? Não, eu ponho. Às vezes eu pego, colho as flores e vou colocando, assim, na perna e dá uma afastada, sabe? Aprendida e dependida. Vamos, se você passar e encostar no manjericão, encostar, sua roupa já fica... É verdade, fica com um cheiro bom, que eu adoro. E aqui eu vou coar o café com a lavanda. E para isso, olha que legal, a gente tem que ativar os óleos essenciais. Que é com essa daqui, é isso? É. Aí a gente passa a primeira... Opa, que é... Mas a flor não vai junto, não, né? Só o... Vai. A flor. Vai junto ou é só a semente? O quê? Na coada... Não, a flor que está aí, é a florzinha essa. Na verdade, não é a semente, é a flor. Ah, é a flor mesmo, é? É a flor mesmo, é? É a flor mesmo, é a inflorescência dela. Mas parecia semente, né? Bom... Parece semente de longe. É, parece semente. Agora, sobrinha, você é tão insuportável. As suas apresentações alcançaram o mundo inteiro, saíram das nossas fronteiras. Alguma coisa que eu sei, não que você tenha me contado, porque eu acompanho a tua carreira. Então é Suíça, Itália... Festival de Montreux... Festival de Montreux... Nem insuportável, França. É uma coisa insuportável. Lu, outra Lu, olha ali, três Lu aqui hoje. A gente quer muito voltar, né? A fazer o Festival de Montreux novamente. Agora, Japão? Japão. Putz, que experiência linda que foi. Mas eu também quero voltar, porque tem muitos anos. E agora, fazendo 35 anos de música, acho que agora é o momento com um disco novo, com um DVD saindo. É que eu sou da época do DVD ainda, tá, gente? Mas é audiovisual, né? Hoje é o audiovisual. Sou do tempo do vinil, sobrinha. É, exato. Eu também. Então, assim, hoje tem um audiovisual saindo já já, que já tá pronta. A gente gravou aqui em São Paulo. Tem um disco novo saindo. Hoje, que dia que é, gente? Eu até esqueci. Que dia hoje? Oito, né? Dia 5. Dia 5. Pois é, dia 14. Putz, foi lá pra frente. É, sexta-feira. Na outra sexta-feira, saem todas as plataformas digitais o disco completo. Eu venho lançando aí os singles e tudo, né? No samba. Pegando, né, Rony? Eu acho que esse baú, que eu digo que é um baú de tesouro que foi deixado pra gente, pra mim, pro meu irmão. Então, acho que ninguém melhor do que nós dois pra gente abrir esse baú, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse baú, né? Sabe uma coisa que eu me lembro muito da sua carreira? Tem até ali, ó, a imagem do nosso audiovisual, ó, um trechinho, o povo... Olha, tinha o Rony, rapaz, esse povo da produção tá incrível. Eles têm até um pouco da imagem aí do que foi a nossa gravação, que foi muito bacana aqui em São Paulo. Agora, tem uma coisa que eu queria muito mostrar. Eu vou servir vocês, mas espera que eu vou finalizar com mel de abelha a jatai, tá? Imagina! Olha, eu vou dizer, jatai é uma abelha que eu adoro. O que eu ia comer hoje aqui? Ninguém avisou. Ó, essa receita é inspirada numa receita romana, que é como eles faziam os ovos, né? Eles põem bastante leite e aí eles finalizavam com mel. Nossa. Bom, todos os romanos comiam com mel. Tudo era com mel. É, porque eles recorriam à natureza, né? Claro. Desculpa, o que que é esse aqui mesmo que você falou? Eu esqueci. É uma maionese. É tipo um purê. Purê, maionese de inhame ou cará com coentro. Coentro e acalendo. E acalendo. Eu sou perdidamente apaixonado por inhame. Eu adoro. Eu gosto de inhame, quiabam, as coisas que as pessoas não... Acho que a gente gosta de comer, né? Eu adoro comer. Ó, agora eu vou finalizar aqui. Agora esse mel aqui é muito especial. Sabe que já tá aí e não tem ferrão? É, o mel de abelha nativa é um mel mais fermentado e menos doce, né? Então ele dá esse... E aí esse perfume que vocês estão sentindo é o perfume da lavanda. Que é maravilhoso, hein, gente? É sofisticado, é elegante. Agora, Lu, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu queria muito mostrar aqui. No ano de 2000, essa bonitinha, um bebê ganhou disco de ouro. Foi, quase que se faz. Me lembro disso. Já começou cedo, né? Imagina. É, comecei cedo. Na verdade não é a fama, né? É o trabalho que a gente vem construindo. E aí, em 2000, lancei o disco Assim Que Se Faz, que foi um grande estouro, que foi muito bacana. Era na época que se vendia disco ainda, né? Eu tenho, eu tenho. É, e a gente estava ali na trama do João Marcelo, né? Tudo sobrinho. Com nossos amigos, exatamente. Com o Simoninho, o Max, o Pedro e o Mariano, o Daniel e o Carlo Magno. Que bacana. Então a gente fez esse trabalho, que foi assim que se faz, quando o povo conheceu o trabalho da Luciana Mello, né? Muito. Nossa, foi muito bacana. Ah, em 2017. Olha meu irmão lá, contigo ali, ó. É, pois é. Você é de colo. É, praticamente, né? É jovenzinha. Nossa, demais. Cheio de colágeno, doutora, olha só. Essa é você de colágeno. O colágeno dele é muito bom. Você vai achar muito bom. Ô, meu Deus do céu. Essa genética ajuda muito. Eu tinha mais ali, olha lá, doutora, que maravilha. Mas em 2020 você se reinventou, lançou singles de monte. É, e aí em 2017 eu fiz um trabalho, né, junto com a produção do Valmir Borges, que foi indicado ao Grammy. Não é insuportável? É, insuportável. Pô, a gente ficou muito contente, que foi o primeiro trabalho, o primeiro disco todo de samba, que eu dediquei ao Jaisão. Ele falava assim, ó, minha filha, faz um disco de sombão, minha filha. É verdade, é. Ele falava. Pegouzinho, você pegouzinho. Ele falava sempre. E aí a gente sempre... E você fez, né? Eu fiz. Mas o Na Luz do Samba, tá aí, todas as plataformas digitais, tá o Na Luz do Samba aí, dedicado a ele. Tem a Alcione lá comigo e tinha a minha filha, a Nina, com 7, 6, 7 anos, cantando comigo também. A Nina cantando, marrom. Olha, uma coisa que eu queria saber. Como é que vai ser esse... Você tem que comemorar, 35 anos. Sim, sim. Conta, tio. A comemoração foi com a gravação desse audiovisual que passou aí, recente, que ainda não foi lançado. Tá. E a gente pretende, obviamente, fazer esse show em comemoração de 35 anos com a banda completa. São, pô, oito músicos, percussionistas, enfim, cavaco, enfim, a formação de samba que a gente pretende fazer aí no... Olha lá os meninos, que bonitinho, e o Icky. Ah, o Icky lá junto. A gente pretende fazer no mundo todo e voltar pra Montreux, voltar pro Japão, voltar pra Alemanha, sabe? A gente, puxa, é um trabalho tão lindo, foi tantos anos de esforço, né? Sou uma artista independente, muita gente pergunta, ah, mas gravadora, não sei o quê. Não tenho. Sou uma artista independente fazendo aí, ralando, fazendo arte no Brasil, né? Que às vezes é tão difícil, por isso que, Tio Rony, sempre que você chama eu venho, porque você dá um espaço gigantesco pra arte, você que é um grande artista, né? E dá esse espaço pra arte também. Então... Eu vou dizer uma coisa. Isso a gente não tem nem como agradecer. Vamos agradecer primeiro a Débora, que trouxe aqui um bolo que eu vou provar. Um bolo de jasmin sem glúten. Bolo de jasmin sem glúten, aqui, ó. E aqui é o café com a lavanda, que é o café especial, é um café selecionado. Então aí é uma degustação mesmo de aromas, sabores. A lavanda, ela sobe o aroma pro nariz, né? É maravilhoso o café e o bolo, tô encantado. Mas olha, sobrinha, eu quero muito agradecer a você ter acordado cedo. Ah, é um prazer. Sabe, Teddy, e vim ver seu tio aqui. Eu acordo cedo já, é um prazer, homem. A Lu já é parente também, a outra, já é parente nossa e tudo, nós somos direto. Eu queria muito agradecer a vocês, eu queria encerrar de forma absolutamente impecável esse programa com a minha sobrinha cantando, cantando mesmo! Peraí, hein? Tem que ver se tem aquele alface no dente, doutora. E nós vamos entregar pra aquela coisa mais linda que tá ali, que torceu tanto por mim. Amor, eu amo você, querida. Que você tenha um lindo programa. Obrigado. Obrigado, meu amor. E vamos te ver. A coisa mais linda ali, vamos te ver. Essa é a moça mais linda aí, ó. Colada com o programa. O alface saiu, doutora? Tá tudo certo? Luciana Mello, encerrando o programa do tio Rony. Obrigado, meu amor. Obrigado, Débora. O tempo de amar, que é o nome do disco novo. E é uma música de Valmir Borges. Que o tempo de amar é agora, né? Sem onda. Há quanto tempo a gente não tem tanto tempo Faz tempo, mas foi o bastante pra desaprender Foi preciso passar por um tipo de praga Pra lembrar do amor que está dentro de casa Família, amigos, cachorro A gente não tem tanto tempo, mas foi o bastante prazer. E é uma música de Valmir Borges. A gente não tem tanto tempo, mas foi o bastante prazer. A gente não tem tanto tempo, mas foi o bastante prazer. A gente não tem tanto tempo, mas foi o bastante prazer. A gente não tem tanto tempo, mas foi o bastante prazer.